Olá pessoal, bem-vindos ao meu canal. Hoje vou fazer uma salada aqui que não tem erro e fica muito saborosa. Tenho um pé de alface saladinha já lavado, eu piquei o alface, uma cenoura grande descascada e raladinha. Eu sempre já vou adicionando e misturando porque eu acho mais fácil. Agora venho com um peito de frango cozido, desfiado, temperado, já com um pouquinho de sal. Esse peito de frango pode ser já um peito de frango assado, que de repente sobrou aí na sua casa de um frango que você comprou. Você pode estar reaproveitando, tá bom? O peito de frango aqui nessa salada vai ficar muito bom. Aqui eu coloquei um peito de frango grande, tá pessoal? Mas a quantidade também você vai adaptar à sua realidade, não tem uma medida exata. O segredo aqui é você vai misturando e põe muito amor que vai dar certo, viu? E adiciono agora uma maçã. Essa maçã aqui eu já descasquei, deixei dentro da água só para não escurecer. Eu coloquei a maçã se você não gostar. Pode substituir por manga, vai ficar muito gostoso. Morango, uva verde sem semente, fica muito bom, tá? E tenho aqui as uvas passas. Tá em torno de umas 60, 70 gramas de uva passas. Que já vou misturando aqui. Olha que saladinha, gente. Completinha, fácil para fazer. E venho com a maionese. De maionese eu utilizei aqui em média de umas 250, 300 gramas. É um potinho que eu tinha aqui, eu já tinha usado um pouco. Mas aí a quantidade também vai do gosto de cada um. Tem gente que gosta de mais ou menos maionese. Então você vai no olhômetro, mas dá certo, tá? E por último aqui eu gosto de colocar ketchup. Eu aproveito esses sachês que a gente tem em casa, que às vezes vem num lanche, numa pizza que você compra. Eu aproveito ele aqui. Então eu coloquei dois sachês de ketchup e um de mostarda. E suco de meio limão. Quer colocar algum temperinho a mais aqui? Pode. O sal, toma cuidado que a maionese já costuma ter sal. Ok? Gente, e tá pronta a salada aqui. Quer agregar outra coisa que você acha que vai dar certo? Manda ver. E essa salada fica top. É uma salada bem gostosa, completa. Para você fazer aí, servir geladinho no almoço de sábado, domingo ou no meio da semana. O que importa é que você faça, come. Seja feliz com a sua saladinha aí, bem gostosinha, que você vai fazer na sua casa. Não esquece de dar o like do Marco, compartilhar. E se não for inscrito, se inscrever no canal. Deus te abençoe. Forte abraço e tchau, tchau.